É isso aí pessoal, segundo dia de XMA aqui no estande da NVIDIA, bombando para você que é gamer, cheio de palestras e novidades. Não se esqueçam, sigam a gente nas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e agora o Instagram que também está bombando. Não se esqueçam, hashtag NVIDIA GAME. E aí pessoal, tudo bem com vocês, que é canalzinha SG, meus amores, ó. Segundo dia de XMA aqui no estúdio da Razer e da NVIDIA, tem mais desafio. Hoje eu consegui ganhar do Gordox, mas vou falar para vocês que foi por pouco, porque ele está jogando o teste muito bem também. Então hoje vai ter mais desafio já já, junto com o pessoal que vai estar aqui no estande, cheio de print. É pulseira, é camiseta, é vipar powerface, tem aquela coisa de tatuagem também, mas vamos ver, né? Hoje o maior print foi a placa de vídeo, o que vai ser hoje? Vem participar também. Oi, eu sou o Nepo e eu estou aqui no estande da NVIDIA, na X5MA, para fazer uma apresentação sobre o World of Warcraft. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a história do World of Warcraft, o que aconteceu nesses últimos 10 anos e o que vai acontecer na próxima expansão, Warlords of Draenor. Quem tiver aí vai ganhar a chance de ganhar alguns brindes, tem Diablo 3, tem WoW aqui. E quem responder umas perguntas corretas aí vai acabar ganhando algumas coisas bem bacanas. E é isso aí, valeu! E aí galera, eu sou o Autobot, estou aqui no estande da NVIDIA Razer e vai rolar agora um X2 no League of Legends, com jogadores Leco e OLE da Pain Game. Galera, aqui foi a loucura, já está aguardando muito. Lembrando, vamos usar duas placas de vídeo da NVIDIA, de Ford GTX 750 e vários brindes da Razer. Se eu fosse vocês, não perdi. Bom, eu achei bem legal participar. Eu nunca tinha jogado com desafiantes antes, então foi bem legal, principalmente porque eles são bem divertidos. Foi bem legal a sensação de participar aqui, jogando com o Leco, com o OLE. Pra mim foi muito divertido, gostei demais. E é isso, gostei bastante de ter ganhado. Vou adicionar o meu companheiro Cenorito pra fazer duo depois. E é isso aí. Placa de vídeo GTX 750 da GeForce. Eu ganhei uma placa de vídeo. Mousepad da Pain Game. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que vieram aqui comigo e principalmente a minha mãe. Um beijo pra Tainá ali, que veio comigo, jogou contra mim. Achei muito legal a partida. É isso, galera. Agora o Mito Detonator vai jogar um CSGO pela primeira vez aqui com o Edu e o Neto também. No stand da NVIDIA Razer. Vai valar promoções e muitos sorteiros junto com os mitos Detonator Neto e Edu. Bom, pessoal, já estamos ficando por aqui, eu e Tixinha. E lembrando, o que mais, Tixinha? Espero que a galera tenha gostado. Venham aqui no stand NVIDIA Razer na XMA participar de todas as brincadeiras e promoções. E não se esqueçam de acompanhar todas as redes sociais da NVIDIA, beleza, galera? Vamos ficando por aqui, um grande abraço e não se esqueçam de participar na XMA, valeu! Valeu, galera!